Só filme aí pra ver como é que tá o bagulho. Ok, mesa louca, hein? É hora de separar as minhas crianças. Oi, niga. Olha lá. Olha lá. Vem na manhã. Não há ideia, né? Desculpe, filhote. Isso aí vocês viram como é que é. Bom, gente. Muito bom, muito bom. Valeu. Mas eu vou pra casa. Sabe como é que é, né? René, olha lá pra ti. Dá pra voltar pra casa? Pera aí, René. Só botar aquela luz aqui. Será que vai? Vai. Tranquilo. René, vai pra mim que era só. Agora, amiga, não me chamou a gataria, né, meu? Não, não me chamou a gataria. Não, pera aí. Só um pouquinho. Deixa eu só acertar aqui. E eu vou fazer o seguinte. Olhei pro René. Olhei pra você. Olha lá. Gataria, gataria. Perdeu. 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 Foi na gataria, meu. Foi na gataria, meu. É isso aí. Agora eu vou botar outra aqui, ó. O cara vai tomar um capote em Londres, velho. O cara vai tomar.